Irmãos, eu quero começar esta palestra, esta conversa com vocês sobre escatologia, sobre eventos finais, na verdade com uma pequena história real, que tem que ver com a minha vida, alguns aninhos atrás. Em 1988, alguma coisa aconteceu na minha vida que fez com que eu passasse por uma guinada espiritual. Eu nasci num lar católico, lá em Criciúma, Santa Catarina. Minha mãe sempre foi muito religiosa, muito devota, e ela nos levava à igreja, minhas irmãs e eu. Mas nós apenas frequentávamos a igreja, como crianças, adolescentes. Mas neste ano eu recebi um convite para fazer parte de uma encenação de Natal, lá na paróquia, hoje Diocese de Criciúma. E eu, como vocês podem ver, fui um dos reis magos, e era bem magro mesmo também, ali na foto. E fiz aquele papel do rei, de um rei mago, na encenação de Natal. E depois disso, eu acabei me envolvendo mais ativamente com a igreja católica. Eu fui convidado e passei a fazer parte de um grupo de jovens, nós chamávamos de Gênesis. Depois me tornei o presidente desse grupo e fui líder na igreja por um bom tempo ali. Me lembro que, bem novo ainda, com 15, 16 anos, eu já estava dando cursos de comunicação em conventos, para freiras, em seminários para futuros padres. Era um envolvimento bem intenso. E eu atribuo, na verdade, isso a uma bênção de Deus. Porque eu fui meio que protegido, ali na igreja, de influências negativas, de outras drogas, de, quem sabe, outras coisas mais, que amigos meus estavam sujeitos. E eu acabei ficando ali, bem envolvido com a igreja, participando de encenações, de atividades na paróquia, na diocese, enfim. Agora, uma encenação em especial, marcou muito minha vida naquela época. Eu devia ter lá os meus 17 anos, talvez, e no ano anterior, você sabe o que é a Via Sacra, né? A Via Cruzes, a igreja católica, costuma todos os anos, na época da Páscoa, realizar uma encenação para relembrar a paixão de Cristo. No ano anterior a este, eu havia sido soldado, e tinha batido em Jesus, né? No ano seguinte, me deram o privilégio de ser Jesus, então eu apanhei do soldado. E eu, então, fui amarrado ali a uma cruz, não pregado, ainda bem, né? Mas fui amarrado àquela cruz de eucalipto, carreguei por alguns quilômetros aquela cruz, e me senti honrado de, por aqueles momentos, encenar o que Jesus tinha feito por mim. Mas eu confesso a vocês, que até esse dia, quando eu me vi ali, preso àquela cruz, eu nunca tinha pensado tão profundamente no que Jesus tinha feito por mim. E ali naquela cruz, eu comecei a meditar mesmo, pensar, puxa, mas Jesus sofreu muito mais do que eu estou sofrendo aqui, que não é sofrimento nenhum, o sangue que havia em mim era ketchup, não tinha nada que ver com o sofrimento real, mas Jesus, dois mil anos antes, tinha dado a vida por mim. E agora eu tinha o privilégio de fazer as pessoas pensarem um pouco nisso. E eu creio que, de alguma forma, Deus estava preparando o meu coração ali. Eu tive como que uma conversão, digamos assim, nesse momento, né? A Jesus. Tanto é que, em algum momento de minha vida, minha adolescência, juventude, eu tomei a decisão de ser padre. E eu fui para o seminário, lá na cidade de Tubarão, fiquei ali pelo menos uma semana tendo palestras, conversando com os padres, e um padre muito sábio me deu um conselho que foi importante para mim. Eu era bem novo, tinha 15 anos, ele falou assim, Michelson, você é muito novinho ainda, volta para a sua casa, estude, faça o ensino médio naquele tempo de segundo grau, namore, né? E aí você vai ter um pouco mais de experiência, e se você ainda tiver esse desejo no coração, de ser um sacerdote, você volta para cá e a gente vai aceitar você aqui no seminário. Eu voltei para casa e nunca mais voltei para o seminário, né? Depois eu descobri que eu queria ser sacerdote na casa, ter filhos e família, e hoje eu tenho três filhos, tenho uma família maravilhosa, né? E Deus deu um outro rumo para a minha vida, enfim. Mas isso eu mostro por quê? O que isso tem a ver com o tempo do fim, Papa e tudo mais? Tem muito a ver. Porque talvez haja irmãos católicos aqui nessa noite, eu não sei, que como eu no passado, tiveram essa relação com a igreja, e eu quero dizer para você, querido irmão católico, que eu tenho um grande e profundo respeito por você, porque eu já fui católico, porque eu já estive lá, porque eu tive um envolvimento muito profundo com a igreja. Eu vou falar nessa noite, inevitavelmente, de profecias. Eu vou mencionar aqui o Papa Francisco, uma pessoa que tem sido admirada por todo mundo. Eu vou falar aqui sobre o Vaticano, sobre a Santa Sé, mas eu jamais em minha vida vou atacar um irmão católico. E não tenho nada contra o próprio Papa, não é? Porque as profecias falam do poder ao qual ele está relacionado. Então eu começo por aqui justamente para deixar para você essa certeza de que o que eu falo aqui é com muito carinho e com muito respeito, como um ex-católico. Muito bem. Dois anos de estudo fizeram com que eu mudasse minha perspectiva de futuro. Dois anos e meio, para ser preciso. Quando eu conheci a mensagem adventista, eu fui meio teimoso, não aceitei assim de pronto, não é mérito nenhum isso. Mas eu quis pesquisar outras igrejas, outras doutrinas, e me dediquei realmente a um estudo mais profundo de livros, de ideias. E quem sabe no outro dia eu conto essa história para vocês, que é um pouco longa e tem muitos detalhes. Semana de oração, ano que vem. Opa! Quem sabe, pastor. Mas enfim, depois de uma intensa pesquisa na Palavra de Deus e de várias denominações, eu pude perceber que a igreja adventista do sétimo dia é aquela que mais se aproxima dos princípios da Palavra de Deus. E como eu sempre amei a Bíblia Sagrada, sempre a respeitei como Palavra de Deus, eu tive que tomar inevitavelmente a decisão de me tornar um adventista do sétimo dia. E nunca me arrependi dessa decisão. Em 91, 28 de dezembro, eu fui batizado na igreja adventista central de Criciúma por imersão nas águas, assim como Jesus Cristo também foi batizado dois mil anos antes de mim. E repito, essa decisão foi muito importante para mim. Se nesta noite eu falo para alguém que não passou por essa experiência ainda, eu quero te apelar, desde agora, não vou deixar para o fim da nossa palestra, a pensar seriamente nisso. Jesus está voltando, Ele espera que você tome decisão séria ao lado dEle, de se entregar totalmente a Jesus Cristo. Então, quem sabe nesta noite, abra seu coração, abra sua mente para a atuação do Espírito Santo e eu sei que Ele vai falar com você. Ele falou comigo tantas vezes no passado para me tirar de ideias que não conduziam realmente a Ele. Eu nunca tinha ouvido falar em volta de Jesus quando eu era criança e adolescente. Quando eu descobri essa verdade, eu fiquei maravilhado. Quer dizer que Jesus vai voltar um dia? Hoje é tão óbvio para nós, que temos esse nome Adventistas, isso já quer dizer Advento, volta de Jesus, mas eu não sabia disso. Assim como eu descobri, me apaixonei e acreditei nessa mensagem, eu espero que você também permita que Deus abra sua mente e seu coração nesta noite. Está bom? Obrigado. Como Adventistas, nossa atenção, muitas vezes, é atraída para os eventos finais. não porque nós sejamos realmente caçadores de notícias ou tão preocupados com a perseguição, com a destruição do mundo, não, muito pelo contrário. A nossa atenção aos eventos finais tem que ver justamente com o amor que nós temos por aquele que vem, para o qual os eventos finais apontam. A nossa atenção para esses temas não é mera especulação, nem sensacionalismo, não é? A nossa atenção a esses temas revela o profundo amor que temos por aquele que vem, para o qual as profecias apontam, que é Jesus Cristo. Então, nós nos dedicamos a um estudo profundo, os Adventistas procuram fazer isso, desses últimos eventos que apontam para a volta de Jesus. E num gráfico assim, bem, eu fiz um recorte aqui dos eventos finais, também não dá tempo de explorar isso aqui em detalhes, nós temos aqui alguns eventos, por exemplo, o derramamento da chuva seródia, o derramamento pleno da chuva seródia, assim como os discípulos, aqueles 12 homens quase que incapacitados, simples, humildes, foram tremendamente capacitados pelo Espírito Santo para abalar o mundo da época, pregar para milhares de pessoas e levar a mensagem a lugares tão longínquos, nós aguardamos também uma capacitação especial de Deus por ocasião da chuva seródia, porque mesmo que a nossa igreja hoje tenha 18 milhões e mais do que isso até de membros do mundo, a obra que nos está diante dos olhos é muito grande, especialmente nos países, né, que compreendem a chamada janela 1040, é difícil, mas não era menos difícil para os discípulos, então nós entendemos que com a dotação do Espírito Santo, nós poderemos avançar e terminar a obra, e temos que orar muito por isso, porque só assim mesmo vamos terminar a obra de Deus, antes de mais nada, um pequeno estudo aqui sobre selos na Bíblia, eu não vou ler esses textos agora, nesse momento, até porque eu creio que você entende, já leu, já estudou esse tema aqui, Apocalipse 13, 16, 17, menciona ali a marca de um poder perseguidor que será imposta sobre a mão e sobre a testa daqueles que adorarem esse poder, a chamada besta, né, no Apocalipse, Daniel e Apocalipse tem que ser estudados de modo paralelo, porque um lança a luz sobre o outro, especialmente Daniel ilumina Apocalipse, né, então aqui fala de uma marca de uma besta, que lá em Daniel se explica ser um poder, os animais, as bestas, né, e Ezequiel 20, verso 20, fala de um sinal, uma marca também, que caracteriza, na verdade, o povo de Deus, porque essa marca de Ezequiel fala do criador do universo, e o céu do Apocalipse fala de um poder que antagoniza o criador, que rivaliza com o criador, então veja ali, Gênesis 2, 2 e 3, faz a primeira menção ao santo sábado na Bíblia, dizendo que Deus criou o mundo em seis dias, literais de 24 horas, tendo descansado no sétimo dia, estabelecendo então esse dia como um memorial, uma placa comemorativa da criação, então toda vez que uma pessoa decide guardar o sábado semanal, ela está toda semana, a cada sete dias, dizendo para todo mundo e para o universo, eu creio no Deus criador de Adão e Eva, no Deus criador da vida, no Deus criador do universo, que fez os céus até arrumarem as fontes das águas, como está escrito no mandamento, no quarto mandamento de Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, então guardar o sábado não é apenas ter um dia para descansar, é muito mais do que isso, guardar o sábado, repito, é declarar para todo mundo que você crê num Deus, mas qual Deus? Zeus, Thor, Hermes, Hércules, não, nem é Deus, Hércules, nesses deuses aí, não, eu creio num Deus específico, aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, eu creio no Deus da Bíblia, isso diz o sábado, então fica assim, que o mandamento, o quarto mandamento, ele reforça seu conceito de memorial, porque ele está ali redigido da forma como os selos antigos eram feitos, ele tem o nome da autoridade, ele tem a sua jurisdição, ele tem a descrição daquele que sela um documento, criador dos céus da terra, criador do universo, bem, o domingo, para nós, acaba sendo um símbolo de autoridade humana, por quê? Agora pensa comigo, algumas pessoas dizem que a maca da besta poderia ser um chip, estão implantando chips por aí, na mão das pessoas, na testa não vi ainda, ficaria meio feio, mas na mão alguns já estão implantando, veja só, se o sábado é o selo de Deus, aquilo que é anti-sábado tem que ser parecido com o sábado mais diferente dele, como assim? veja só, anticristo, o que é um anticristo? é um ser, um poder, que quer se assemelhar a Cristo, ter suas prerrogativas, mas ele se opõe a Cristo, vamos pensar em outra coisa para ilustrar, pensa no antídoto, você leva uma picada de uma cobra, você tem que tomar um antídoto, o antídoto é uma substância parecida com o veneno, mas ele neutraliza o veneno, pensa na antítese, antídese, antídese é uma ideia que se assemelha a tese, mas nega a tese, você entendeu já o que quer dizer o anti aí, né? Então o anticristo não pode ser uma pedra, não pode ser uma nuvem, não pode ser um ar-condicionado, o anticristo tem que ser uma pessoa intrometida em temas religiosos, por quê? Porque ele se opõe a Cristo, Cristo é um ser religioso, é o criador, o anticristo, ele quer ser como o criador, mas não é, e ele é um ser ligado à religião, ok até aqui? Então se o sábado é a marca de Deus na Bíblia, e há outros textos que permitem essa nossa interpretação, o que que só pode ser o antissero de Deus? Pode ser um, uma pedra, pode ser uma cadeira, pode ser um chip, pode ser um código de barras, não, porque o sábado é um dia, então o antissábado ou o antissero só pode ser um dia também, e qual é o único dia da semana que aponta para uma autoridade humana que teve a audácia de mudar, de tentar mudar o dia que Deus estabeleceu, qual o dia? É o domingo, então por isso entendemos que a marca apresentada no Apocalipse só pode ser realmente esse dia, até porque em Daniel 7,25 é dito que esse poder que em Apocalipse é a besta em que Daniel é o chifre pequeno que depois se torna poderoso, ele cuidaria em mudar os tempos e a lei, mudou a lei ou mudou? Sim, e os tempos? Também, porque o único mandamento que aponta para tempo é o sábado, e esse poder fez essa mudança, resumindo, sábado, selo de autoridade do Criador, domingo, selo de autoridade da criatura, então quando você lê Apocalipse 13 e você vê lá o número da besta é 666, é uma repetição para ênfase de um número que é menor do que o 7, 7 é o número que caracteriza Deus, que aponta para Deus, é o número da perfeição, 6, como ele é menor que 7, é o número da imperfeição, é o número da besta, o 3 enfatiza ali, esse número, essa identificação, eu vou deixar uma tarefa de casa para vocês, prometem que vão fazer? Prometem? Levantem a mão, eu não tenho tempo aqui de dar um estudo bíblico sobre o sábado, mas eu gravei um vídeo antes de vir para cá, tá? Para vocês, então vai no meu canal no Youtube, youtube.com procura Michelson Borges e você procura lá dentro do meu canal o estudo bíblico a verdade sobre o sábado, está em vídeo, está bem fácil para vocês, você senta lá, calminho na sua casa, onde você quiser, no seu computador, no seu celular e assista esse estudo, porque eu não vou poder aqui explicar em detalhes esse assunto que é tão importante sobre a verdade do sábado, combinado? Ok? Tarefa de casa, vai ter duas só hoje, essa é a primeira. Muito bem, eu falei há pouco que eu hoje vejo alguns cenários possíveis para assinatura do decreto dominical, o famoso decreto dominical, um deles é um sobre o qual eu tenho falado há algum tempo já, que é a questão do aquecimento global, da bandeira ecológica, que alguns estudiosos já chamam de, entre nós, de ecumenismo, por quê? Porque ecumenismo já é bem conhecido de todos nós, já estudamos isso há um bom tempo, está aqui o irmão Carmo, que estuda esse assunto já há um bom tempo também, e segundo estudos dele, pesquisas dele, o ecumenismo começa com uma iniciativa até protestante, não católica, isso é interessante analisar, porque cem anos antes, uma autora chamada Ellen White já havia dito que os primeiros a darem as mãos, estenderem as mãos para o poder romano seriam os protestantes, e isso já foi feito, e está se intensificando agora, então veja só, por meio desse tal de ecumenismo, que na verdade é um ecumenismo ampliado, porque ele envolve aspectos ecológicos, está sendo possível uma união sem precedentes na história, e o que isso tem a ver com o decreto dominical? Calma, já vou chegar lá, e começo por aqui, lá na Europa existe um movimento forte chamado European Sunday Alliance, é um movimento laico, não é religioso, o próprio parlamento europeu já aceita as diretrizes que eles propõem, que na verdade não são outras, senão adotar o domingo como um dia para combater o consumismo, um dia para a terra ter um tempo de descanso, para as famílias também teriam tempo, pais com os filhos, e vai me dizer uma coisa, não é bom isso aí? É ou não é? É bom, lógico que é bom, ou você acha que ia ser uma ideia que ninguém apoiaria? É algo simpático, é algo interessante, e repito, é um movimento laico, não é um movimento religioso, ele só dá força ao movimento religioso, por exemplo, o jornal The Guardian, que é o mais importante lá da Inglaterra, ele apoia um movimento chamado Slow Sunday, que é justamente essa ideia de uma solução simples para combater o aquecimento global, qual é a proposta desse jornal, dessa campanha? De novo, repito, é reservar o domingo para você não ficar dirigindo carros, para não ficar viajando, para não ir para o shopping fazer compras, deixa o domingo para você deixar o carro na garagem e ficar com a sua família, e se quiser, vai à igreja, faça o que você quiser, mas assim, um dia mais tranquilo, um dia sem consumo de combustíveis fósseis, para evitar piorar a situação do aquecimento global. A Berlim já fez uma experiência dessa de domingo sem carro e a França recentemente fez isso também. E todo mundo apoia numa boa, porque é uma boa ideia, é ecológica, simpática, politicamente correta. Em 2011, a campanha da fraternidade da Igreja Católica teve justamente como tema isso aí, o meio ambiente. Fraternidade e Vida no Planeta. Eu estava de férias lá em Criciúma e eu recebi de um amigo esse folheto aqui da paróquia Santa Bárbara, lá da minha cidade, falando sobre a campanha e dentro, quando eu fui ler, eu encontrei um texto interessante que revelou o propósito, revelava o propósito dessa campanha. Olha só, vou destacar para vocês aqui. Um dos gestos concretos dessa campanha da fraternidade é reconquistar o domingo como o dia do Senhor, dia de descanso, encontro da família, dia de oração e comunidade, dia de bênção e santificação de toda a criação. Aí eles citam um verso bíblico só que devidamente editado, porque falta alguma coisa ali. Olha só, depois de tudo feito, Deus viu que era muito bom e descansou, abençoando a obra que tinha feito. Faltou uma palavra ali. Descansou no sábado. Então só para deixar claro que na verdade não é nenhuma viagem aqui minha, porque o folheto diz que um dos gestos da campanha era justamente reconquistar o domingo como o dia sagrado. Para o povo, de modo geral, a ideia é o domingo da família, o domingo da ecologia, mas no fundo a proposta é reconquistar o domingo como o dia do Senhor. Recentemente, este ano, você acompanha isso aí, o Papa Francisco lançou uma nova encíclica, um documento papal, com o título Laudato Si, Louvado Seja. E nessa encíclica, entre outros assuntos, ele volta a falar do domingo comparando ao sábado. E você sabe que é a primeira encíclica na história que foi destinada não apenas aos católicos, mas a todo mundo. E os governantes do mundo a têm como uma espécie de documento ecológico. É muito forte isso aí. No capítulo 6, o Papa Francisco escreveu o seguinte, a participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Esse dia, a semelhança do sábado judaico não é judaico. O sábado foi dado para Adão e Eva e Adão e Eva não eram judeus, eram seres humanos. Em Isaías 56, Deus diz assim, todos aqueles que santificarem o sábado, inclusive estrangeiros, ele convida os povos a guardar o sábado. Isso aqui é meio estranho, né? O sábado não é judaico, os judeus tiveram o privilégio de guardar o sábado. Mas o sábado é para a humanidade. Mas enfim, deixa eu falar isso aqui. Ele diz que é nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. O domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação que tem as suas primícias na humanidade ressuscitada do Senhor. É um dia para curar relacionamentos. na verdade, o sábado é o dia para isso. Por quê? Por exemplo, vai que eu briguei lá com a minha esposa um pouquinho, discutir na semana, a gente fica meio assim, aí chega a sexta-feira, vai dizer que não é assim, chega na sexta-feira e você vai fazer o pôr do sol. E no pôr do sol a gente tem que abraçar as pessoas, tem que dizer feliz sábado, ele cura relacionamentos. Como é que você vai entrar um sábado de briguinha? Não dá. aí você dá aquele abraço à sua esposa e, querida, me perdoa, vamos ficar bem, vamos guardar o sábado em paz, dá aquele beijo, está tudo resolvido. O sábado é uma bênção para a família, é o dia que você pode ficar em casa com seus filhos ou então na igreja com seus filhos ou na natureza com seus filhos. Essa é a proposta. O dia já existe há seis mil anos, mas aqui na encíclica ele tenta colocar o domingo como o dia da restauração de relacionamentos. A ideia é boa, mas o dia não é esse. Domingo é dia de trabalho, é o primeiro dia da semana, é a primeira feira, depois é a segunda feira, terceira feira e assim vai. Lá no Twitter, sim, porque o Papo Francisco é altamente, não sei se ele ou a sua equipe, mas ele é bem midiático, ele tem Facebook, do Vaticano, tem o Twitter dele com milhões de seguidores e no Twitter ele escreveu isso aqui. O domingo é o dia do Senhor, encontremos tempo para estar com ele. A segunda frase é correta, a primeira não, infelizmente, eu tenho que discordar dele. O sábado é um dia para nós encontrarmos tempo para estar com um tempo de qualidade com o Senhor. Milhões de pessoas no dia que eu fotografei isso aqui tinha mais de 1.500 curtidas e 890 retweets, né? Hoje deve ter milhões, né? Disso aí, enfim. Cenário 2, além da ecologia que possibilita realmente a assinatura de um decreto, uma lei para que o domingo seja tido como um dia para preservar a natureza, há também a bandeira da família, que é muito importante, admitamos, né? Proteção à família. Então, você vê aqui, já em 2013, se eu não me engano, o Papa já falava sobre isso aqui, sobre a questão do lazer. E ele disse assim, mais e mais pessoas trabalham aos domingos como consequência da competitividade imposta pela sociedade de consumo. Correto ou não está correto? Corretíssimo. Temos que combater o consumismo mesmo. O trabalho exagerado para ter status, não para manter a família. Dois, três empregos para quê? Para ter dois carros. Não está legal isso aí. E a denúncia é boa, mas ele tem um objetivo além disso. Não é uma denúncia pela simples denúncia. Papa Francisco defende fim do trabalho aos domingos. E aqui diz, medida benéfica para todos, fiéis ou não, argumento pontífice. É ou não é? Benéfica. Para ateus, para católicos, para adventistas, para budistas, mais tempo para a família. E quem apoia o Papa? Os sindicatos, os supermercados. Olha isso aqui, por exemplo, uma rede de supermercado lá do Rio de Janeiro. Não abre mais as portas aos domingos, não é a única, mas aqui eu achei legal porque num panfleto eles explicam o motivo por que não abre mais as portas. E dizem assim, temos certeza de que investir no capital humano e na família beneficia não só nossos parceiros, funcionários, mas também a natureza e nossos clientes. Por tudo isso que nós, da Rede Avistão, tomamos a decisão de não funcionar aos domingos. Por entendermos que, olha ali, este é o dia do encontro familiar, da religião, dia do Senhor, do lazer e merecido descanso de nossos funcionários. Parabéns para eles. Mas por que eu estou mostrando isso? Para mostrar que a ideia está pegando, que a ideia é simpática, que não vai haver rejeição e se houver vai ser muito pequena. Aqui, sindicato dos empregados de postos de caudas, comerciário também é filho de Deus, diga não ao trabalho aos domingos. Está certo, não é? A própria CUT, no seu site, traz aqui um artigo defendendo os direitos humanos e dizendo que também faz parte disso dar o domingo para os funcionários, para os trabalhadores. Veja como a ideia é simpática. Bom, agora vamos falar de coisas bem atuais. Isso que eu falei aqui, na verdade, até agora, é um supra-sumo de palestras que eu já apresentei, inclusive aqui em Brasília, acho que esse ano mesmo, não foi em Itaguatinga? Asa Norte, né? Lá eu expandi um pouco o tema do fundamentalismo, aqui eu fiz uma condensação para agora centrar fogo no que realmente aconteceu há poucos dias no passado. Duas semanas? O Papa... Lembra daquela música lá do... O Papa é Pop, né? Era o Engenheiros do Havaí, que cantava essa música aí. Muito bem. Na verdade, o Papa hoje é mais do que Pop. Ele se referia ao João Paulo II, mas o Francisco já deixou o João Paulo II lá atrás, em termos de popularidade, é algo realmente impressionante. Veja só, desde que ele foi eleito Papa, ele já visitou, em 18 meses, 14 países. O homem é realmente muito saudável, muito ativo, né? Brasil, Jerusalém, Coreia do Sul, Albânia, Sri Lanka, Turquia, França, Filipinas, Bósnia, Exergovina, Equador, Bolívia, Paraguai, Cuba, e agora, recentemente, a viagem mais significativa de todas que ele fez, né? aos Estados Unidos. Por que significativa? Ora, em primeiro lugar, dia 22 de setembro, ele foi recebido no aeroporto pela família presidencial norte-americana, uma honraria concedida a pouquíssimos chefes de Estado. Não me recordo nenhum presidente, rei, que tenha tido esse tipo de recepção assim tão distintiva, com tapete vermelho, na porta do avião, recebido por Obama, sua esposa, filhas, e eu acho que até a sogra estava lá. Sério, pela foto que eu vi, eu acho que ela está lá também, né? Realmente algo impressionante. E aí, no dia seguinte, diante da Casa Branca, a convite de Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, o Papa faz um discurso, todos os discursos dele, que foram três lá nos Estados Unidos, três oficiais, foram assim bem amenos, mas no sentido de cativar, sem ideias que causassem oposição, muito forte. Mas aqui, nas entrelinhas, quando você, e eu li todos os discursos dele, que foram publicados na internet, nas entrelinhas, você capta algumas coisas interessantes. Por exemplo, na Casa Branca, ele diz, primeira vez que um Papa discursa ali, em frente à Casa Branca, e ele disse, a mudança climática, é um problema que não podemos deixar para as gerações futuras. O Papa tem pressa. Você percebe isso nas palavras dele? Estamos em um momento crítico. Estamos a tempo de fazer a mudança de que necessitamos, de criar um mundo sustentável. Deixa eu dizer só uma coisinha para vocês. Eu não sou um negacionista do aquecimento global. Eu entendo que está havendo alguma coisa estranha com o planeta. Mas eu questiono as causas e não sou o único. Há cientistas também que duvidam de que o ser humano seja o maior culpado desse efeito, desse fenômeno. O que eu sei é que no grande conflito, Elio White fala que Satanás estudou os laboratórios da natureza e ele emprega todo o seu poder, quanto Deus permita, para manipular os elementos. Já leram esse texto da Elio White? Então eu creio que haja sim, mas eu creio que a culpa não seja necessariamente totalmente humana. Há um dedo do inimigo aí, na medida que Deus retira seu Espírito Santo da terra, não do seu povo, o inimigo passa a ter mais espaço para atuar com seu poder destruidor. Mas há pessoas que não apenas religiosos, políticos também, que estão instrumentalizando o aquecimento global para levar avante interesses mais particulares. Mas como eu disse, a bandeira é simpática, então a ideia pega. Olha só, pouco tempo antes de ir para os Estados Unidos, ele já tinha falado sobre isso, né? O Papa Francisco propõe que seja criado um governo mundial para gerir assuntos como esse, de crise. porque, segundo ele, os governos que já existem, governos nacionais, não estão dando conta do recado. Isso aqui é muito interessante, né? Um governo centralizado para que possa resolver os assuntos do mundo, porque o mundo está se acabando. Guarda essas palavras dele, né? No dia 24, pela primeira vez na história, um Papa discursa no Congresso Norte-Americano com a casa lotada. uma foto muito icônica, muito significativa aqui, né? E, lá, no Congresso, entre outras coisas bem simpáticas, ele fala uma que é um tanto delicada. Papa, em discurso ao Congresso dos Estados Unidos, pede vigilância contra os fundamentalistas. Vigilância, isso é apocalíptico, bem apocalíptico, contra fundamentalistas. E o que a gente tem a ver com isso? Calma, você já vai entender. Se é que você já não sabe. Naturalmente, que na cabeça do mundo vem a ideia de terroristas islâmicos, Estado Islâmico, não é? Mas a coisa é um pouco mais ampla do que isso aí, tá? Aplaudido 36 vezes em pé. Quem assistiu, eu assisti isso aí ao vivo, e você vai contando. 36 vezes, né? Várias vezes foi interrompido em seu discurso ali. O presidente da Câmara, John Banner, chorou durante o discurso. Ficou emocionado. Toda a terra se maravilhou. Já li isso em algum lugar. Muito bem. Logo após o discurso, ele vai até o parapeito ali, a varanda do Capitólio, como se fosse a janela de sua casa no Vaticano, e faz uma oração, God bless, né? Deus abençoe a América. Primeira vez em que um Papa abençoa a nação protestante dos Estados Unidos. Diante de uma multidão muito maior do que a que está lá fora, e aqui dentro, com certeza, né? E estava ali, então, uma cena também realmente muito significativa. dia 26 de setembro, o Papa vai à ONU e discursa para líderes de 193 países reunidos numa casa nunca tão lotada como nessa ocasião. Outra cena tremenda, né? Lá está ele. E ele fala nesse discurso aí sobre a necessidade de se deixar de lado ideologias e procurar o bem comum. Isso é interessante. Vamos deixar de lado ideologias, ideias particulares e vamos buscar aquilo que é comum a todos. Claro que parece realmente algo bom, bonito e interessante, mas isso é delicado também. Porque as pessoas têm suas liberdades, não tem? De pensar diferente, de ter ideias diferentes, mas agora a ideia é unir todo mundo no mesmo pensamento porque o risco de nós nos extinguirmos é muito grande. Aplaudido também lá na ONU. 27 de setembro de 2015, tudo em sequência, o Papa profere um discurso em frente ao Independence Mall na Filadélfia. Sabe o que esse prédio aqui tem significativo? Em 1787 foi assinada ali a Constituição dos Estados Unidos. É uma casa de leis e diante daquela casa de leis na frente da qual foi assinada uma Constituição que fala de liberdades, ele diz o seguinte, não há futuro sem leis a favor das famílias. Nada é por acaso, sempre há uma uma intencionalidade e nós sabemos o que significa quando o Papa diz que é preciso criar leis para salvar as famílias. Falamos agora há pouco, qual é uma das propostas do Vaticano para que a família seja preservada? Fazer o quê? Ter um dia para a família. e ele vai ali em frente ao independência e diz nós temos que ter leis em favor da família senão não vai haver futuro para a humanidade. Então veja só que interessante essa pré-conclusão. Seria difícil os Estados Unidos aprovarem uma lei que garantisse o descanso dominical? Hoje seria difícil? O recado já foi dado para o Francisco. E mais, se levarmos em conta que 31% dos congressistas norte-americanos são católicos em comparação com 22% da população do país veja só 22% do povo americano é católico mas no Congresso a proporção é maior 30% são católicos quase um terço e mais na Suprema Corte seis dos nove juízes são católicos e são eles que mandam na verdade é a Suprema Corte que manda mais até do que os congressistas muitas vezes e lá seis dos nove são católicos parece então que não seria muito difícil realmente neste momento da história a aprovação de uma lei que aparentemente seria coercitiva mas que não vai ser vista assim pelas pessoas de lá nós temos um exemplo que ocorreu também este ano um ensaio do que pode acontecer lembra? dia 26 de junho de 2015 um evento um momento histórico a Suprema Corte norte-americana com diferença de apenas um voto ou seja um juiz só decidiu a história eles aprovaram o casamento de pessoas do mesmo sexo outros países já tinham feito isso mas quando acontece lá a coisa é forte uma nação protestante uma nação que foi fundada sobre princípios bíblicos agora praticamente dá as costas e veja nós adventistas não somos contra os gays é bom que se diga isso nós adventistas não somos nem contra a união civil estável porque cada um faz o que quer da sua vida as pessoas tem liberdade de fazer o que quiser agora eu sou contra não sei você se apropriar de uma palavra que é bíblica e que se refere a uma relação monogâmica entre um homem e uma mulher para dizer que outras relações também são casamento aliás essa porta foi aberta e agora está difícil de fechar por exemplo no Brasil uma menina estava brigando na justiça o pai dela também esperando fazer 18 anos para casar com o pai viram isso na mídia aí mas quem é que vai dizer que está errado isso agora isso não é casamento e o que é casamento agora teve um caso cômico de um camarada aí não sei não se não foi aqui em Brasília que queria casar com a sua jumenta viram essa não sei se foi aqui me perdoem mas faz tempo que eu li esse negócio e ele mandou uma carta para o ministro da justiça dizendo assim eu quero casar com ela porque eu amo minha jumenta e se você não me permitir eu vou te acusar de jumentofobia eu sei que parece piada mas isso estava ali nos jornais real repito quando a porta é aberta qualquer tipo de coisa pode entrar agora sabe por quê? porque como é que se preserva o casamento? sendo criacionista por quê? porque o casamento é estabelecido quando e onde? no Éden pouco depois da criação da Danhava duas instituições que estão sendo atacadas nesses tempos foram instituídas lá no Éden o sábado e o casamento quando eu digo que essa questão de criacionismo e revolucionismo é muito mais do que uma discussão científica é uma coisa espiritual não estou brincando porque na verdade o inimigo usa um modelo defendido por pessoas até inocentes pessoas sinceras mas ele usa um modelo ideológico científico para destruir os fundamentos daquilo que embasa quase que toda a teologia bíblica salvação a queda o grande conflito o casamento e o sábado estão lá em Gênesis então você começa a entender porque a maior parte das igrejas adotou uma teologia liberal que entende Gênesis como sendo um mito uma alegoria porque é conveniente para o inimigo até que as pessoas tenham religião e tenham a Bíblia na mão mas se elas não crerem na literalidade de Gênesis ele já ganhou muito com isso solapando realmente os fundamentos de coisas importantes como o casamento e uma nação protestante como essa aprova uma lei que realmente vai contra uma lei de Deus mas o que tem a ver o casamento com a lei de Deus olha só que interessante assim que eu li que eu acompanhei essa aprovação do casamento de pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos me veio a memória um texto de Ellen White num livro maior discurso de Cristo em que ela relaciona sábado e casamento e fala que o casamento é uma lei de Deus olha que interessante então tiveram origem o casamento e o sábado instituições gêmeas para a glória de Deus no benefício da humanidade então ao unir o criador as mãos do santo par em matrimônio dizendo um homem deixará seu pai e sua mãe e apegar-se a sua mulher e serão ambos uma só carne enunciou o que? a lei do matrimônio para todos os filhos de Adão até o fim do tempo aquilo que o próprio pai eterno declarou bom era a lei da mais elevada bênção e desenvolvimento para o homem interessante ela disse que o casamento é uma lei de Deus também então o que aconteceu nos Estados Unidos? da noite para o dia uma lei de Deus foi trocada por uma lei humana isso aconteceu recentemente e ninguém reclamou alguns reclamaram mas ficou por isso mesmo antes dessa aprovação da lei federal alguns estados eram contra alguns eram favoráveis mas uma vez que a suprema corte por um voto de diferença votou pela aprovação todos os estados norte-americanos tiveram que aceitar isso aí e uma mulher já foi presa por se recusar a fazer um casamento no seu cartório cristãos que são contra isso não podem ter mais cartório nos Estados Unidos e no Brasil também está difícil porque aqui também a coisa está pegando então é assim que as coisas vão aqui eu vejo um laboratório um ensaio do que mais à frente vai acontecer de novo os Estados Unidos vão trocar uma lei de Deus por uma lei humana votando isso também lá ou no congresso ou na suprema corte não importa resultados fazer uma pequena avaliação dos resultados da visita tremenda visita do Papa Francisco aos Estados Unidos acompanhando pela mídia americana mesmo Hampton Post na sessão de política trouxe uma matéria interessante Papa Francisco quer ser presidente do mundo foi uma brincadeira do articulista ele fala assim ok isso não é realmente um trabalho uma ocupação real mas ele está buscando liderar e conduzir uma conversação global ele quer ser uma espécie de articulador do mundo dos líderes no sentido de buscar essa união não são mais religiosos que estão analisando isso agora é a imprensa secular que está enxergando coisas que talvez alguns religiosos não enxergam ainda aqui El Mundo América proclama Francisco líder moral planetário interessante né Folha de São Paulo politicamente Francisco tenta se mostrar um pai para todos essa matéria me chamou a atenção quem escreveu? Rubens Ricúpero ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos e ele diz assim entre outras coisas que outro líder mundial seria capaz em uma semana de conquistar o homem da rua e os poderosos de dois países opostos em tudo como Cuba e Estados Unidos quem seria capaz disso? qual é o segredo de Francisco única pessoa que consegue ser aplaudida por 193 países na ONU e escutado com respeito pelo mais polarizado e rancoroso congresso da história americana em meio a um deserto de líderes de políticos medíocres sem grandeza que erguem muros contra a gente desesperada ele Francisco brilha como a consciência moral da humanidade isso é forte vindo de um embaixador ex-embaixador político né isso é muito forte Papa Francisco Estados Unidos podem curar feridas abertas no mundo eu já li sobre isso em algum lugar também ferida mortal curada curada por quem? pelos Estados Unidos mas isso é muito interessante você vai para casa agora abra sua Bíblia e leia Apocalipse 13 por favor junto com Daniel capítulo 7 e lembre de tudo que eu falei nesta noite aqui não acabou ainda calma mas assim é outra tarefa importante para você e se você que está me ouvindo aqui ou lá no nesse vídeo não conhece essas profecias por favor peça para um adventista que conhece bem a Bíblia estudar com você esse assunto é muito importante não dá mais tempo de brincar com essas coisas Christian Today diante Cristo a irmão em Cristo como os protestantes pastores protestantes vem o Papa o que aconteceu? mudou a visão deles? sim diante Cristo a irmão em Cristo e diz assim a matéria quase 4 em cada 10 pastores americanos protestantes dizem que o Papa conhecido por sua humildade e preocupação com os pobres tem tido um impacto positivo sobre suas opiniões a respeito da igreja católica estão mudando sua forma de ver aliás o Tony Palmer bispo anglicano antes de falecer já dizia o protesto acabou o protesto acabou ficou no passado o Papa já se reuniu também com os valdenses lá no Piemonte na Itália pediu perdão eles pediram perdão está tudo certo está tudo resolvido tem muito se eu acreditasse na imortalidade da alma eu ia dizer que tinha muito reformador se revirando na sepultura agora Lutero, Calvino Zwinglio os valdenses que foram queimados lá nas fogueiras não estou dizendo que não deve haver perdão claro que não não é isso mas também não dava para pôr uma pá de cal em milênios de história e perseguição assim como se de repente tudo tivesse resolvido a coisa mais complicada e mais ainda levando em conta que na verdade a igreja romana não mudou não mudou a Bíblia mostra isso quando coloca ali a besta como um ser que é um leopardo e a Bíblia mesmo diz que pode um leopardo mudar as suas manchas não e a Bíblia usa João usa o mesmo símbolo que Daniel usa no capítulo 7 do seu livro um leopardo é uma besta com um corpo de leopardo parecendo um leopardo não muda as estratégias são diferentes mas a intenção é a mesma revista Timing daquela mesma semana olha que coisa interessante o novo império romano é o alcance global do Papa Francisco a imprensa está percebendo há um novo império despontando nesse planeta então fica aqui a tarefa de casa você vai ler Daniel capítulo 7 anotou e eu quero ler aqui alguns textos sabe a sua Bíblia em Apocalipse 13 eu tenho que ler alguma coisa aqui nesse capítulo porque agora você talvez vá ler com uma outra visão Apocalipse 13 você conhece bem esse capítulo mas talvez nunca tenha lido levando tão a sério como a gente quer que você leve agora porque ele diz assim viu uma besta que saia do mar você sabe que mar representa multidões nações, povos então essa besta esse poder ele emerge de uma região densamente povoada tinha dez chifres e sete cabeças com dez coroas esse dez ele aponta claramente para os dez dedos da estátua os dez reinos lá de Daniel capítulo 7 e 8 também é a mesma simbologia os paralelos são muito claros com Daniel a besta que via era semelhante a um leopardo mas tinha pés como de urso e boca como de leão esses animais também aparecem no outro capítulo sete Daniel o leão representava quem? Babilônia o urso representava quem? Medopérsia e o leopardo a Grécia então ele faz uma associação clara com os reinos que perseguiram o povo de Deus mas ele enfatiza o leopardo porque a besta parecia um leopardo por que será? vamos comentar daqui a pouquinho uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal mas o ferimento mortal foi curado você conhece a história Napoleão foi quem prendeu o Papa e o Papa ficou confinado no Vaticano ele morreu Pio VI e os outros Papas se recusaram a aparecer em público durante muito tempo até que o seu poder fosse restaurado o poder político estatal o Papa hoje aparecer na janela do Capitólio e também na janela do Vaticano parece algo comum para nós mas durante muito tempo isso não acontecia ele se recusava a fazer isso mas a ferida mortal foi curada todo mundo ficou maravilhado e seguia a besta adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta dizendo quem é como a besta quem pode guerrear contra eles você percebe que o foco do grande conflito é a adoração adoração é o assunto em pauta aqui e em toda a Bíblia quem você adora a Deus o Deus que fez os céus a terra o mar e as fontes das águas o Deus do sábado ou um poder que tentou usurpar o poder de Deus e estabeleceu um dia falso para a adoração essa é a questão em jogo aqui essa besta no verso 5 a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias outro identificador interessante essa besta é religiosa porque blasfêmia é uma coisa religiosa por exemplo Jesus quando se fez Deus disse ser Deus quase foi apedrejado pelos judeus porque eles disseram isso você sendo homem se faz Deus nós vamos intimatar apedrejamento era uma blasfêmia se Jesus não fosse Deus merecia ser apedrejado naquela cultura naquele tempo porque era uma blasfêmia e numa outra ocasião Jesus perdoou o pecado e de novo quiseram apedrejá-lo porque disseram quem és tu para perdoar pecados isso é uma blasfêmia essa besta comete blasfêmias o que ela faz a mesma coisa só que ela não podia fazer porque ela não é Deus ela quer se colocar como Deus no mundo e quer até perdoar pecados está difícil entender amaldiçoou o seu tabernáculo essa besta que esse poder atacou o santuário celestial de que forma tentando manipular deturpar a verdade do santuário tirando de Cristo não que ela possa fazer isso mas a intenção era essa tirar de Cristo a intercessão e colocar em seres humanos a intercessão porque o santuário tem que ver com intercessão ela também fez isso e o texto vai seguindo todos os habitantes da terra vão adorá-la e vão receber a marca aqueles que conscientemente tiverem entendimento do assunto e ainda assim insistirem em seguir a besta ninguém recebeu a marca dela até hoje ainda porque essa questão ainda vai ganhar vulto essa questão vai ser discutida na mídia assim como foi o casamento homossexual a questão do decreto dominical não vai ser assinada na surdina até vai mas depois que for assinado e antes disso ainda vai haver uma agitação você poderá ser interpelado por repórteres na rua você é adventista vem cá fala pra mim que história é essa e assim depois fala da segunda besta que vai apoiar a primeira a segunda besta vem da terra local não muito povoada ela surge lá num continente num local não povoado mas ela vai dar toda a força civil poder político estatal pra primeira besta a ponto de fazer com que a terra as pessoas recebam essa marca porque a primeira besta não tem poder político pra impor nada mas a segunda besta Estados Unidos essa tem poder político e essa aliança vai acontecer num futuro cremos muito próximo por favor assista a essa palestra aqui no meu canal Daniel capítulo 7 ali eu explico com mais detalhes esses animais esses símbolos e tudo mais olha que texto interessante Daniel White há 100 anos ela escreveu algo que era um absurdo naquele tempo mas que hoje é plenamente cumprido os protestantes dos Estados Unidos vão estender os braços através do abismo hoje não tem mais abismo tem uma ponte bem pavimentada a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a América vai seguir os passos de Roma desprezando os direitos de consciência isso vai acontecer cuidado com os fundamentalistas depois do 11 de setembro esse assunto se tornou presente com frequência na mídia porque realmente foi algo que mudou a história eu lembro que na revista Veja do dia 7 de setembro de 2011 ali relembrando os 10 anos do atentado terrorista uma frase um parágrafo me chamou a atenção na reportagem que diz aquilo ali assim como outras formas de radicalismo religioso o fundamentalismo exige que se viva sob uma interpretação literal e portanto originalmente pura dos textos sagrados então para a imprensa para os jornalistas e para todo mundo hoje em dia fundamentalista cristão é aquele que leva a sério a palavra de Deus interpretando como literal aquilo que eles acham que é alegórico como por exemplo o relato da criação a doutora Karen Armstrong uma ex-freira católica hoje uma estudiosa de temas de sociologia nesse livro ela diz assim fundamentalistas cristãos rejeitam as descobertas da biologia e da física sobre as origens da vida e afirmam que o livro de Gênesis é cientificamente exato em todos os detalhes não é bem assim eu não rejeito as descobertas da biologia e da física e sou criacionista mas ela tentou aqui meio que deturpar mais um pouco a coisa mas o que interessa é aqui eles acham que a Bíblia ela é cientificamente confiável isso eu acho e por isso eu sou fundamentalista o que o Papa disse antes de ir à ONU sobre o fundamentalismo olha que interessante ele já estava falando sobre isso o Papa pede para as pessoas não serem fundamentalistas isso em 2014 em outras palavras ele pede para as pessoas não serem o que? Adventistas do sétimo dia porque esses são os maiores representantes do fundamentalismo atual em discurso no congresso repetindo para você relembrar o Papa pediu o que? vigilância contra fundamentalismos e o plural aqui mostra que não é só islâmico vigilância quem são então os fundamentalistas? eu vou aqui rapidinho citar um livro de um da Paulinas é de um teólogo católico e quando eu comprei esse livro e li fiquei realmente assim abismado com o fato de que eles sabem quem são os adventistas e às vezes mais do que os nossos membros querem ver? olha o que diz o autor aqui um dos autores que escreveu um capítulo sobre os adventistas o criacionismo não consiste na sobrevivência de uma cosmovisão pré-científica ao contrário trata-se de um fenômeno moderno ligado primariamente a quem? aos adventistas e ao fundamentalismo cristão norte-americano um livro oficial católico você sabe quem foi esse homem aqui? deixa eu voltar para você não colar foi o primeiro fundamentalista no Brasil primeiro criacionista escrever não o primeiro criacionista o primeiro a publicar uma obra em 1919 e o primeiro batizado adventista no Brasil quem foi? quem foi? não falei que você sabe menos que os católicos? ah agora salvaram Guilherme Stein Jr olha o que ele fala no livro católico sobre ele a história do criacionismo no Brasil está fortemente vinculada à igreja de 27º dia a primeira obra brasileira que tratou do assunto do criacionismo foi publicada em 1919 seu autor Guilherme Stein Jr foi o primeiro adventista brasileiro na verdade o primeiro batizado adventista brasileiro batizado no Brasil eles sabem conhecem nosso DNA conhecem nossa história e aqui vai comentando mais sobre isso mas eu quero mostrar agora o seguinte rapidinho na verdade a execração dos criacionistas já tem sido feita na mídia brasileira e internacional há algum tempo eu tenho acompanhado isso ao longo de 20 anos já de que eu me tornei criacionista e tenho isso aqui tudo guardado arquivado como uma pesquisa minha em 1999 a revista isto é publicou a matéria dizendo que quem crê na semana da criação é uma bobagem assim em tamanho então o criacionista é bobo para eles depois a galera leu nessa matéria de capa a primeira vez que uma matéria de capa trata do assunto do criacionismo diz que os criacionistas são fundamentalistas já em 2001 é porque você estava distraído na época e porque essa palavra na época não tinha essa conotação pesada que tem hoje mas lá já chamavam a gente de fundamentalista e de movimento populista anti-intelectual o que é anti-intelectual? é burro então você é bobo e burro também depois na revista época em 2005 chama os criacionistas de ignorantes com essa palavra mesmo está na matéria outra revista ciência hoje diz que ensinar criacionismo é uma esquizofrenia pedagógica é bobo é burro é ignorante e esquizofrênico pode piorar? pode? quer ver? Marcelo Gleiser disse a Folha de São Paulo mais que polêmico ensinar criacionismo é crime é bobo é burro é ignorante é esquizofrenico e criminoso só falta mesmo ser vigiado e preso percebeu? ciência Globo Ciência 2012 um programa sobre criacionismo entrevistaram um criacionista Márcia jornalismo é isso? você vai falar de um assunto não entrevista a pessoa que defende o assunto olha os colegas repórteres aqui pisaram feio na bola porque eles entrevistaram vários acadêmicos um padre e nenhum criacionista e uma acadêmica de Porto Alegre diz eles são fundamentalistas de novo e eu fui pegando pescando cada vez que nos acusavam dessas coisas grande conflito página 615 como o sábado se tornou um ponto especial de controvérsia por toda a cristandade e as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder a exigência popular fará com que esta minoria seja objeto de execração universal Ben Carson já está experimentando isso mas não vai ser um direito só dele não muito mais gente embora seja uma minoria vai ser execrada na mídia nas escolas nas faculdades alguns já estão passando por isso mas a coisa vai ficar mais complicada se alguns não resistem a prova hoje em tempos de relativa paz como vai ser daqui a pouco né irmãos será que Deus não está nos chamando para uma reconsagração mesmo para uma entrega total do coração para que a gente possa suportar essas provas como os nossos antepassados discípulos enfrentaram se preciso for morrer pela causa de Deus por Deus pela verdade eu creio que não está mais em tempo de brincar de ser adventista de brincar de ser cristão nós precisamos realmente agora levar a sério tudo que a gente crê tudo que a gente aprendeu por tanto tempo que está acontecendo agora realmente diante de nossos olhos o Vaticano aprovou ano passado intervenção militar contra o Estado Islâmico dizendo que isso é uma guerra justa se é para combater fundamentalista pode atirar bomba primeira vez na história que o Vaticano faz isso e o Obama na ONU dia 29 pouco depois do Papa passar por lá disse isso aqui não há espaço para acomodar cultos apocalípticos como o Estado Islâmico e os Estados Unidos não dão desculpas para usar o nosso exército como parte de uma ampla aliança para ir atrás desses fundamentalistas não há espaço para culto apocalíptico na hora que esse povo começar a ler o grande conflito para valer lá fala a gente denuncia quem é a besta quem é a outra besta o que vai fazer você está atacando a América você está contra os Estados Unidos esse aqui você conhece bem quando todas essas coisas começarem a acontecer levante sua cabeça porque a tua redenção se aproxima né e aqui ó ela diz assim Elmite há muitos que estão despreocupados e se acham por assim dizer adormecidos eles dizem se a profecia predisse a imposição da observância do domingo a lei certamente será promulgada e tendo chegado a essa conclusão assentam-se em calma expectativa do evento confortando-se com o pensamento de que Deus protegerá seu povo no tempo de angústia mas o Senhor não nos livrará se não fizermos algum esforço para realizar a obra que nos confiou como fiéis atalaias vocês devem dar o aviso ao ver que a espada vem a espada para que homens e mulheres pela ignorância não sigam um rumo que evitariam se conhecessem a verdade eu louvo a Deus porque há vinte e poucos anos um jovem adventista teve coragem de mostrar para mim que eu estava sinceramente enganado eu louvo a Deus porque um dia essa mensagem me alcançou e eu não precisei viver na ignorância tendo uma verdade tão maravilhosa diante de mim quantas pessoas passam por tua vida do lado do ônibus do seu lado num avião na escola no trabalho e estão ali sinceras fazendo a vontade de Deus tanto quanto elas podem fazer mas sem conhecer o que vai acontecer sem saber aquilo que você sabe será que está em tempo de a gente deixar as pessoas passar sem dizer nada sem entregar um folhento um livro não dá mais eu espero que Deus coloque no teu coração o senso de missão porque o tempo é curto e nós vamos ter que fazer em pouco tempo o que deixamos de fazer em muito tempo que o Espírito Santo de Deus realmente seja enviado para cada coração aberto para que nós possamos ter esse poder de Deus e terminar essa obra que foi começada com tanto suor tantas lágrimas tanto sangue que a gente realmente se compenete dessa importância da importância de fazer o que temos que fazer para que pessoas não pereçam sem conhecimento da verdade Deus abençoe você espero que você tenha percebido realmente que o tempo é próximo Jesus está voltando eu queria colocar uma tela da volta de Jesus porque repetindo o que eu falei no começo todos esses sinais na verdade servem apenas para mostrar uma coisa Jesus nosso salvador está voltando essa cena com a qual tanto sonhamos por tanto tempo que temos aguardado por ela logo logo será a realidade já pensou nisso de verdade de coração que logo logo você vai ver Jesus voltando nas linhas dos céus vai poder abraçar teu salvador e morar com ele para sempre é isso essa é a esperança e que você possa voltar para casa embalado não pelo medo não pela preocupação mas pela esperança de que vai encontrar Jesus em breve amém amém